Eu confesso, os dias passam, mas a sensação de atender a morte todo dia, não. Eu confesso. Polícia não tem certo ou errado, preto ou branco. Aqui, tudo é cinza. Eu confesso. Já menti pra salvar a pele de um colega. Agora, é a vez da polícia confessar. 9mm São Paulo. Novo episódio. Todas as terças, às 10 da noite, na Fox.